Depois que a gente terminou, já tá sendo mal comida Não tentou me esvarar, no grupo das tuas amigas Sem ter jeito de afrontar, já comi a maioria Mais uma exativa do Igor Prodúcer Temos um efeito extraordinário Queria me deixar fraca, aconteceu, fui ao contrário Todas elas já sabiam que eu sou cachorro-nato Hoje me pede pica, pra que eu não tô mais casado Fala, assunto confirmado Que na sua vida eu sou problema pra caralho Muitos piranha batendo, a bunda no saco Não liga com esses amigos que nós teve Fala, assunto confirmado Que na sua vida eu sou problema pra caralho Muitos piranha batendo, a bunda no saco Não liga com esses amigos que nós teve Fala, assunto confirmado Cê tá sendo mal comida, tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas, sem querer te afrontar Já comi a maiorinha, esse lance que cê dá É saudade da minha, no meu stories do Instagram É só bunda e feio, tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro, tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro, meu stories do Instagram É só bunda e feio, tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro, tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro Igor Produce, produzindo o melhor do Reggae Remix O melhor do Reggae Remix é com ele, Igor Produce Depois que a gente terminar, cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar, no grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar, já comi a maiorinha, esse lance que cê dá Mais uma exclusiva do Igor Produce Hoje vem com as nossas danças, teve um efeito extraordinário Queria me deixar fraca, aconteceu, fui ao contrário Todas elas já sabiam, que eu sou cachorro-nado Hoje vem de rica e pede pique, pra que eu não tô mais casado Fala, assunto confirmado Que na sua vida são problemas, caralho Muitas piraia, batenda, mudança Muitas piraia, batenda, mudança Não briga com as suas amigos, que nós teve Depois que a gente terminar, cê tá sendo mal comida Tu tentou me explanar, no grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar, já comi a maiorinha, esse lance que cê dá É saudade da minha, no meu stories do Instagram É só bunda e feio, tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro, tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro, meu stories do Instagram É só bunda e feio, tô zero segredo Depois que eu fiquei solteiro, tô zero segredo Igor Produce, produzindo o melhor do reggae, remix O melhor do reggae, remix É com ele, Igor Produce É só bunda e feio, tô zero segredo 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 É só bunda e feio, tô zero segredo